E esse aqui é o Guga, o Geleia. O Guga que furou o olho de quem? Do Júnior. O Guga que é o mais bonito. O Guga vem cá, por favor. É verdade, é verdade. Se você botar o Guga aqui, vamos lá. Nós queremos um substituto. Mas vocês não sabem fazer um... O Guga que era da banda Affarti também, que é uma banda que eu gosto pra caramba. Só que por causa de bebidas e mulheres, a banda acabou. Um desperdício. Desperdício. É igual, velho. É igual, velho. É igual, gente. Não dá pra notar a diferença, né? Fala alguma idiotice, vai ficar igual, Guga. Fica cuidadinho. Muito bom. Se quiser conhecer a banda, é só citar o nosso Facebook, nosso site e tá lá. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Sonzeira. E vamos levá-los pra tocar o Vivo. Lá na Caverna do Berro.